O que temos pra hoje é saudade E gostou de nós vai procurar Preteço um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade As bocas juntas e o calor O nosso casinho e amor Já é verdade, tá frio É por mim, eu sozinho Minhas costas vão me chamar pra ligar Vindo pra dizer o quadro pra falar Eu quero ouvir, eu quero ouvir Se a gente me ajuda no tempo O nosso casinho eu te espero, eu te espero Oh, 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 oh Se quiser, sabe a verdade Só pela sombra, de volta pra você Não quero esconder, eu te espero Não quero esconder, eu te espero Já é verdade, eu te espero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.